E aí, moçada estudiosa, preparados para mais uma videoaula com o professor Alderick Melo? Na videoaula de hoje, iremos responder algumas atividades sobre Enem, vestibular e etc. E antes de começarmos a nossa videoaula, quero pedir aí o seu like, seu chaminha, compartilhe nossas videoaula. Caso você goste, compartilhe com seu amigo, seu vizinho, seus colegas. Caso não gostou, compartilhe a si mesmo com seu inimigo, mas não deixe de compartilhar. Inscreva-se aí no nosso canal, Bioconsciência, uma educação para todos. E toque o sininho, tocou? O alerta chegou da nova videoaula que irei postar. Vamos deixar de enrolação e vamos dar início a nossa questão de hoje. Enem 2019, linkage. Vamos lá para a questão. Aqui está a questão no quadro e vamos dar início. Com base nos experimentos de plantas de Mendel, foram estabelecidos três princípios básicos, que são conhecidos como leis da uniformidade, segregação e distribuição independente. Além da distribuição independente, refere-se ao fato de que os membros de pares diferentes de genes segregam-se independentemente uns dos outros para a prole. Hoje, sabe-se que isso nem sempre é verdade. Por quê? Não sei. Para entendermos essa questão, precisamos ter a ideia de que ele quer uma alternativa que vá contrária à lei de Mendel, certo? Da segregação independente. Então, para isso, vamos analisar a alternativa A. A distribuição depende do caráter de dominância e recessividade dos genes. Está errada. A dominância e a recessividade não tem nada a ver com a segregação independente dos genes, e sim com a expressão gênica de cada genes, como eles vão se manifestar em uma característica. Letra B. Os organismos nem sempre herdam cada um dos genitores. Errada também. Sempre herdamos um gêmeos do pai e um da mãe, com exceção do DNA mitocondrial, que só possui DNA materno e não DNA paterno. Letra C. As alterações cromossômicas podem levar à falha na segregação durante a meliose. Está errado? Então, as alterações cromossômicas, elas não vão influenciar na segregação independente, certo? Elas podem acontecer, porém, os genes vão continuar separando-se, independente um do outro. Letra D. Os genes localizados fisicamente próximos no mesmo cromossomo tendem a ser herdados juntos. Então, essa aí está correta. É uma alternativa que vai contrária à lei de Mendel, certo? Que é a segregação independente, onde um genes vai estar em um cromossomo e o outro genes em outro cromossomo. Então, eles são herdados independente um do outro. Já aqui, os dois genes estão no mesmo cromossomo e eles vão ser herdados juntos, burlando a lei de Mendel. Letra E. Os cromossomos que contêm dois determinados genes podem não sofrer a disjunção na primeira fase da meliose. Então, o que é a disjunção? A disjunção é a separação de cromossomos. Então, a separação de cromossomos não vai influenciar na segregação independente, então, que vai contrariar a lei de Mendel. E para encerrarmos a videoaula de hoje, vamos para uma pequena resolução. A segunda lei de Mendel, lei da distribuição independente, ou a primeira lei também, afirma que fatores que determinam características diferentes, segregam-se independentemente na formação dos gametas. Isso, no entanto, só é possível se os fatores estiverem cromossomos diferentes. Caso os fatores estejam no mesmo cromossomo, fala-se em linkage, ligação gênica, na qual não há a segregação independente dos fatores, assim contrariando a lei de Mendel. Então, encerramos aqui mais uma videoaula e antes de encerrarmos, quero agradecer a Deus por mais um dia de vitória, por nossa saúde, por nosso trabalho, nossos familiares. Então, agradecemos a Deus em oração. Deus abençoa, Pai, essa vida que me ouve, dá entendimento, sabedoria. Quero pedir aí o seu like, seu joinha, compartilhe nossas videoaulas. Caso você goste, compartilhe com seu amigo, seu vizinho, seus colegas. Caso não gostou, compartilhe a si mesmo com seu inimigo. Mas não deixe de compartilhar. E inscreva-se aí no nosso canal Bio Consciência, uma educação para todos. E não esqueça, toque o sininho, tocou, o alerta chegou, da nova videoaula que irei postar. Então, fica com Deus, sangue no olho e até a próxima. Tchau, fui!